Boa tarde a todos e bem-vindos à abertura da exposição contemporânea de fotografia do Bruno Saavedra. A Fundação Rui Cunha, com parceria da Casa de Portugal em Macau, gostaria de agradecer desde já a vossa presença e apoio. Esta mostra de fotografia surgiu de um projeto chamado Narrativas Fotográficas do Intendente, promovido pela Casa Independente em Lisboa, com um workshop feito em 2016, lecionado pela fotógrafa Pauliana Valente Pimentel e esteve exposta em 2017 no mesmo local. A exposição que temos aqui hoje, Made in China, foi pré-selecionada para o Festival Paraty em Foco, no Rio de Janeiro, Brasil. Depois de sair daqui, este trabalho vai estar durante um mês na Galeria Solar dos Zagalos em Almada. Fernanda Valente Pimentel eинуbe Fernanda Valente Pimentel e Sebastian Fernanda Valente Pimentel e Writeria do meu objetivo é fazer uma empresa grave para um programa gené Face Imtun tinh 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 Adriana Batuji, Educate Filho, Envenho e Engwei Sarcone para verksam, precisamos da se possibilitar a já na novela Esta vez o desenho foi o Parade in Fogo, que é o Parade in Fogo, que será o Parade em Fogo. Em este momento, o desenho terminou um mês, o desenho ainda será o Amandar. O desenho de Sola da Sagalus, que é o desenho de Sola da Sagalus. Gostaríamos agora de chamar o Bruno para preferir umas palavras de apresentação da obra. Agora nós temos o conhecimento do estudante Bruno Sarveja para vocês falar um pouco. Boa tarde. Bem, eu simplesmente sou fotógrafo, mas por trás de mim há muitas pessoas que fizeram muitas coisas e me ajudaram para estar aqui hoje. Com receio de esquecer o nome de todas essas pessoas, eu decidi fazer um discurso e escrever. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. É uma enorme felicidade estar de volta a Macau, principalmente para mostrar o meu trabalho fotográfico Made in China. Desde já, quero agradecer a Casa de Portugal em Macau, na pessoa da doutora Maria Melantônio, e a Fundação Rui Cunha, na pessoa do doutor Rui Cunha. Estarei sempre agradecida a essas duas instituições por me terem dado a oportunidade de expor o meu trabalho em Macau. De uma forma muito especial, também quero deixar uma palavra de agradecimento ao doutor João Manuel Tubal Gonçalves, que foi quem olhou para o meu trabalho e me dirigiu o convite para estar aqui hoje. Como muitos de vocês sabem, eu morei em Macau há alguns anos, e durante esse tempo conheci pessoas maravilhosas que hoje aqui estão, me apoiando e dando muito amor. Não irei dizer o nome de todos, mas tenho que citar o nome do meu amigo Carlos Nave, que está me acolhendo durante essa minha estadia aqui em Macau. Gostaria de agradecer também ao fotógrafo Antônio Duarte Mil Homens, que durante todo o tempo que morei aqui me ajudou e ensinou muitas técnicas e me guiou para que eu fosse ao encontro do meu olhar fotográfico. Lá em Portugal, existem muitas pessoas a quais tenho de agradecer. Tenho a certeza que muitas delas estão assistindo esta live. E torcendo por mim e mandando boas energias e muito amor. Obrigada a cada um de vocês, meus amigos. Vocês sabem quem são. Se hoje estou aqui, também devo a vocês. Jamais poderei deixar de agradecer a fotógrafa Pauliana Valente Pimentel, que lecionou o quinto workshop Narrativas Fotográficas do Intendente em novembro de 2016, onde desenvolvi esse projeto promovido pela Casa Independente. Desde já também quero agradecer a toda a equipa da Casa Independente por tudo. Também quero agradecer ao Luiz Pereira, que escreveu o texto para esta minha exposição. A Helena Gonçalves, da Black Box Atelier, por toda a cumplicidade e profissionalismo sempre. A Virginia O, que me ajudou com a comunicação com a comunidade chinesa durante o projeto. A Gamute, que imprimiu todas as minhas fotografias. Ao Nuno Verdeal Soares, que desde sempre esteve comigo dando forças e me ajudando em tudo o que eu precisei. Durante o meu pequeno percurso fotográfico, eu desenvolvi alguns projetos, que foi o Possibility aqui em Macau, que eu fotografei também algumas pessoas. A Madalena está aqui, fez parte. O Flavors, o Made in China, o Anna, o Esperança e o Na Terra de Jacó, que foi o último. Quero agradecer a todas as pessoas que, de uma forma direta ou indireta, me ajudaram a concrediçar cada um delas. Assim, me dando forças e coragens para acreditar no meu trabalho e hoje estar aqui em Macau. Um enorme agradecimento a toda a comunidade chinesa que vive em Lisboa, que me recebeu sempre, de braços abertos, com muito amor, carinho e respeito. Agradeço especialmente a todas as pessoas que fotografei para este projeto e confiaram em mim, permitindo que eu estivesse presente em alguns momentos das suas vidas. Obrigado a cada pessoa que trabalha aqui na Fundação Rui Cunha, que nos últimos dias tiveram que me aturar. Peço desculpa por ser tão maçador e defender o meu trabalho com unhas e dentes, mas a minha fotografia é como se fosse um filho e eu irei protegê-la eternamente. Quero agradecer também a minha mãe e a minha irmã Jaqueline por existirem na minha vida. O meu maior obrigado vai para o Paulo Valentim. Sem a tua insistência, ajuda e dedicação, eu jamais estaria aqui hoje fazendo uma exposição e sendo fotógrafo. Espero que este meu trabalho, de alguma forma, toquem a cada um de vocês que aqui estão hoje. Eu estou muito feliz e estou com um coração cheio de amor e a minha alma. Do fundo do meu coração, com muito amor e alegria e gratidão, quero dizer a cada um de vocês, muito obrigado por estar aqui hoje, eu jamais esquecerei desse dia. reward do meu coração. most questions antes de apenas, falo para o Hoodo, e eu vou deixar o que eu quero dizer aqui, eu vou deixar o que eu quero dizer para vocês. Ele só quis dizer que eu estou aprescendo Eu quero agradecer a todos vocês para a gente que eu estou aqui para o Brasil. Eu quero agradecer a todos vocês aqui. Eu quero agradecer a todos vocês. A gente vai visitar em São José Abena, Maria Amélia Antonea Arestes do hoje e dos produtos dos do EstTA A prestação para todas as obras dos drug度os e que eu vou fazer esse livro em Almano. Eu também agradeço o senhor ele me vê o meu livro, ele me邀请 ele aqui ao Almano. Eu já conheço o livro em Almano por aqui. Eu conheço muitas amigas em Almano. Eles me conhecem e me acompanhar. Eu não vou dar o meu nome. Mas não posso reivindicar meu amigo Garruc-Narvis pois ele é em século de anúncia de Almas. Não posso reivindicar meu amigo Garruc-Narvis porque ele é em século de Almas Eis o seu amigo Guimarães Aos Sunsirosques me lembrou, sensibilizei ele E em português, eu ainda tenho muitas pessoas que gostam de agradecer Muitos que estão estão assistindo a minha televisão Para eu dar uma música E também, eu quero agradecer a vocês E eu preciso agradecer um filme que é o filme Ele é Valenda Pimental Desculpe, o filme muito ruim em 2016 eu me mostreci há muitas pessoas que me ajudam a conversar e como eles, eles são Luiz Velela, Virginia e Lellulo Vendou Sualich eles são do nosso projeto, desde que eu consegui me inscrever e para eu trabalhar hoje em toda a junta que o ano Obrigado. Obrigado, John. Obrigada, Bruno Figa. Comigo agora, gostaria de chamar a doutora Maria Amélia António, da Casa de Portugal. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Permitam-me que saúde todos os presentes. Como o Bruno disse há bocado, todos e cada um, porque todos são importantes e todos, a presença de todos é um estímulo e um apoio, quer para quem organiza, quer sobretudo para o artista. Boa tarde a todos. 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 O primeiro ano, vivemos momentos muito importantes de vida de Macau. Neste momento, em numa nova área, é um prazer voltar nos encontrar. Obrigada. Primeiro, eu quero agradecer a senhora. Há tantos anos, você sempre tem um apoio. Os poetas muitas vezes vêm mais e mais longe do que as pessoas. E nós temos o poeta que diz que o sonho manda à vida. E sempre que um homem sonha o mundo pula e avança. Isto é um bocadinho difícil. Ele já pediu um livro. Posso repetir? Posso. Poeta vê mais que as outras pessoas. que as outras pessoas. E nós, portugueses, temos um poeta que diz sempre que o homem sonha o mundo o mundo pula e avança. O mundo pula e avança. O mundo vai avançar. Eu penso que esta máxima tem que ver com todos nós que estamos aqui. Porque cada um na sua esfera e na medida do possível tem sonhado e tem sonhado muito. E por isso, temos conseguido fazer coisas. o Bruno, como ele disse, viveu aqui em Macau dois anos, mais ou menos. três anos, três anos em que trabalhou conosco na casa de Portugal. Bruno, ele, ele, ele se interessava profundamente pela fotografia. en Manhattan ele pessoalmente протizou foi um founded do mundo de grandes desenhos e de muita sonho em que Nós acreditamos que íamos conseguir fazer coisas muito boas. Naquela época, ele é uma coisa muito desafiante, mas eu também acredito que ele pode fazer um trabalho muito bom. A vida de uma situação, quer em Macau, quer em Portugal, fez nos acordar desse sonho com pesadelo. Muitas circunstâncias, várias, da vida, fizeram uns, a gente sonhava, acordou, e acordamos, ai, que pesadelo, que pesadelo. De qualquer modo, há uma característica. Que é, nós nunca desistimos. Nós temos uma性格, que é, nós永遠 não vamos放棄. E o Bruno, ao voltar a Portugal, empenhou quase 100% naquilo que era o seu sonho. E o Bruno, ele vai 100% naquilo que era o seu sonho. E nós aqui, continuamos, tem mais em tudo o que acreditamos. E por isso, passando estes três anos, é com particular carinho, com muita alegria, com muita satisfação, com muita ternura, E para não tornar mais difícil a vida da traductora, eu fico por aqui, com um abraço muito grande. Obrigado, Collar. Obrigada, Dr. Amelio Antonio. Daqui a nada, começamos todos aqui a chorar. Eu gostaria de chamar o Dr. Rui Cunha, agora, por favor. Boa tarde a todos. Bem-vindos a esta casa. E desta vez, resolvi escrever, para não me alargar e não dizer coisa que não fosse propícia. Por isso, aqui ficam as breves palavras que eu quero dizer, depois de ouvirmos os sonhos todos que a Dra. Amélia nos quis transmitir. Este é o Sr. Conselho-Geral de Portugal, Macau e Hong Kong. Este é o Sr. Gao Chon, representante do Gabinete de Ligação da República Popular da China em Macau. Digníssimas autoridades presentes, distintos convidados que hoje aqui estão. É sempre com redobrado prazer que procedemos à inauguração de mais uma exposição na nossa galeria. E a vossa presença, aqui e hoje, tem para nós especial valor. Pelo reconhecimento de que estamos trilhando o caminho certo de promover e incentivar os artistas a mostrarem as obras que criaram cada um na sua originalidade e tradição. Quando atingimos o Marco, de um milhares de eventos de cariz cultural, promovidos em cerca de sete anos de existência da Fundação a prazo nos sentir que valeu a pena esse esforço e dedicação e em especial de uma pequena equipa, os que trabalharam e os que ora trabalham para se atingirem esses objetivos na Fundação de suscitar nos jovens o interesse e a dedicação aos valores culturais e hoje estão anunciadas com base da política do governo de Macau na preparação de Macau e da sua população e hoje temos como exemplo do que Macau representa desde há séculos e vemos trabalhos de um jovem que detectou a originalidade da cultura e maneira de viver chinesa em Macau nos poucos anos que aqui viveu e sentiu reviver num bairro de Lisboa onde criou imagens características da vivente da gente chinesa e hoje em vemos que já foi isso que teve uma grande certeza um bem-vige de um bem-vente de Lisboa um bom bem-vente de Lisboa um bom bem-vente de Lisboa um bom bem-vente de Lisboa Bom dia, Bruno de Saavedra, por nos proporcionar esta oportunidade de refletir quanto Macau ajuda a formar uma mentalidade aberta ao mundo e que permita absorver valores essenciais para uma vivência pacífica e harmoniosa dentro de uma comunidade heterogênea. Uma palavra especial agora é devida à Casa de Portugal e à sua dinâmica Presidente Dr. Amélia António e cuja obra tem de ser aqui e publicamente louvada pelo esforço em fazer perdurar todos aqueles valores importantes para uma sã vivência social que ao longo de quatro séculos aqui os portugueses com a harmonia com a comunidade chinesa aqui foi fomentando. Satisfaz-nos que acedesse a co-organizar este evento com a Fundação e aqui deixo expresso o nosso reconhecimento e quanto nos valoriza este exemplo de cooperação que mais deveria existir para além com outras instituições de Macau e aqui dirigi uma palavra ao Instituto Internacional de Macau a quem também agradeço a pronta disponibilidade que sempre tem tido e conosco tem colaborado. pois juntos mais longe e melhor poderíamos atingir para bem de todos os que vivem em Macau um bem-estar coletivo que depois se traduz na maior satisfação para cada um de nós. Sr. por isso me cabe agradecer muito sinceramente e dizer obrigado a todos que se dignaram por nos dar a honra da sua presença aqui e hoje. Muito obrigado. Doutor Rui Cunha, se pudesse permanecer, o artista tem o maior gosto de oferecer uma das fotos à Fundação Rui Cunha e outra foto à Casa de Portugal em Macau. Doutora Amélia? Se não se importasse, tirávamos uma foto simbólica aos dois co-organizadores. Obrigada. Agora gostaríamos chamar os nossos excelentíssimos convidados de honra para o corte de fitas. Começava pelo consul-geral embaixador de Portugal em Macau e Hong Kong, Doutor Paulo Cunha Alves. O vice-director do departamento de coordenação do gabinete de ligação do governo central na Rai Am, o doutor Gao Chuan. A diretora do departamento de museus do Instituto Cultural de Macau, a doutora Grace Leigh. Leigh Jorge Leigh Kwanha. President da Direção da Associação de Fotografia de Macau, Dr. Ma Chilson Ma Chilson先生 A tradição da Direção da Associação de Fotografia de Macau, Dr. Ma Chilson President da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinese de Macau, Dr. Berni Leung Presidente da Casa de Portugal em Macau, Doutora Maria Amélia António. Fundador e Presidente da Fundação Rui Cunha, Doutor Rui Cunha. E por último, mas não menos importante, o artista Bruno Saavedra. Fundador e Presidente da Fundação Rui Cunha, Doutor Rui Cunha, Doutor Rui Cunha. Fundador e Presidente da Fundação Rui Cunha, Doutor Rui Cunha. Fundador e Presidente da Fundação Rui Cunha, Doutor Rui Cunha. Fundador e Presidente da Fundação Rui Cunha, Doutor Rui Cunha. ao longo do seu trabalho, eu fiz algumas introduções. Obrigado. Podem ver as obras à vontade. Vamos começar de aqui. Sim. Bem, esse casal tem um centro de massagem no bairro do Martim Muniz. E foi o primeiro contato que eu tive com a comunidade chinesa foi nesse centro de massagem. Essa fotografia foi tirada na casa de banho do centro de massagem, também. Podemos passar por aqui. Essa fotografia foi tirada no dia das comemorações do ano novo chinês de 2017. E as jovens chinesas, elas pensam que iam fazer uma apresentação e então estavam todas calçadas com esses sapatos dourados. É que eu acho que elas iam fazer uma apresentação na escola e eu vi elas vestidas com essas roupas e decidi segui-las e de repente elas pararam no multibanco. Essa imagem também foi tirada nas comemorações do ano novo chinês. Foi a altura que eu senti que a comunidade estava mais livre e mais à vontade e se deixavam fotografar com mais facilidade. Essa imagem é no centro de massagem também. Aqui, essa. Essa foi tirada em um restaurante chinês que tem na rua do Bem Formoso. Aqui, também foi durante as comemorações do ano novo chinês. Também reparei que foi a altura em que as senhoras chinesas se prepararam, se vestiam, faziam uma preparação da roupa e a cor vermelha predominava nos vestidos. E eu achei engraçado porque quando eu tirei essa foto estava toda a gente a fazer retratos e chamou minha atenção essa pele que ela tinha com o colar e fotografei assim. Essa imagem é a que deu o nome à exposição Made in China. todos os dias por volta das cinco da manhã tem montes de caixas em frente ao centro comercial Martimuniz em que são as caixas que chegam com mercadoria e toda a comunidade chinesa vai lá buscar as coisas para colocar a venda nas lojas. Aqui também é em um restaurante chinês a entrada na rua do Bem Formoso eu achei engraçado porque quando eu vivi cá em Macau eu descobri e me apercebi que os chineses têm os pandas é muito falta a minha palavra os pandas é um animal quase que eles veneram muito falta a minha palavra que eu costumo dizer mas agora esqueci me peço desculpa e eles tinham lá na entrada do restaurante essa imagem e eu lembrei-me disto e decidi fazê-la é que é um biombo que estava na casa de uma pessoa e fez-me lembrar as chivas chinesas e decidi também fotografar essa senhora ela é albina e durante todos os três meses todos os dias ela passava por mim com muita pressa e eu tentava falar com ela ela nunca queria até que no dia das comemorações do ano novo chinês ela estava distraída e estava mais à vontade eu fotografei e depois mostrei a ela e ela disse que eu podia usar a fotografia porque uma das minhas preocupações sempre foi saber que eles estavam à vontade e eles permitirem a autorização deles é tanto que na inauguração desta exposição em Lisboa eu fiz questão de entregar sempre o convite a cada uma das pessoas que eu tinha fotografado e eles tiveram também presente porque a determinado momento eles pensavam como eu estava a fotografar poderia ser para algum jornal alguma coisa a denunciar alguma coisa porque muitas das lojas lá em Lisboa acabam por ser de alguma forma uma coisa da própria comunidade uma coisa um pouco fechada é que eu não sei se eu vou falar bem mas é o Oxum aquelas plantas que eles colocam nos determinados lugares para trazer boas vibrações eu não sei se estou a falar a palavra certa essa miúda chinesa quando eu quando eu fotografei ela tinha chegado em Lisboa há uma semana e ela estava com um amigo chinês que falava português e eu pedi ela para me fotografar e ela permitiu essa senhora ela tem um ela tem um salão de cabeleireiro na própria casa em que ela atende as mulheres chinesas e eu fui lá com uma amiga minha que é a Virginia e só consegui entrar na casa dela porque eu estava com a Virginia e a Virginia até cortou o cabelo e inclusive essa imagem que está é a Virginia ela é cara de Macau e vive lá em Lisboa também e foi em um restaurante também durante o processo fotográfico praticamente vivi com eles e chegava no bairro por volta das seis da manhã e só saia meia noite porque eu descobri que às seis da manhã um senhor fazia tai chi que é uma foto que está lá do outro lado às sete da manhã um grupo de senhoras ia fazer danças chinesas antes de ir para o trabalho então eu queria pegar tudo e viver como eles então passei muito tempo no bairro essa imagem ela é nas comemorações do ano novo chinês é o palco onde havia as apresentações chinesas lá na praça do Martim Muniz que hoje em dia a praça está fechada já não está aberta podemos passar para o outro lado se me permitirem com licença ok essa imagem essa imagem é o senhor que fazia tai chi todos os dias às seis da manhã na praça do Martim Muniz todos os dias ele estava lá e eu comecei a ir no início eu ficava com algum receio mas depois fizemos uma amizade nos dias seguintes ia entregar fotografias que eu tinha tirado e ele ficou muito contente e eu durante quase um mês todos os dias tinha aquele encontro marcado às seis da manhã com ele para assistir ela fazer o tai chi essa é a fotografia do cartaz e esse miúdo o ano novo chinês de 2017 era o ano do galo e tinha montes de crianças a correr pelo bairro vestida de galo e eu achei engraçado e fotografei também para marcar um pouco o ano de 2007 com este trabalho eu decidi que essa imagem seria a capa sempre da exposição obrigado o ano de 2007 o ano de 2007 Nós temos algumas refrescimentos no outro lado. Você pode ir lá para o seu refrescimento. Você pode beber uma bebida e alguns snacks. Você pode ir lá para o seu refreço.